A mulher trancou toda a família em casa por 14 dias. Foram momentos de pânico que Lucinéia quer esquecer. Há duas semanas, a mulher conheceu Alexandro Rocha Ribeiro, de 33 anos. A faxineira convidou o rapaz para morar na casa que ela aluga no bairro São Geraldo, em Pouso Alegre. Nesse tempo, o companheiro se revelou uma pessoa agressiva e mantinha em cárcere privado ela e os dois filhos. Eu sofri muito aqui, vivi um momento de terror aqui dentro, não podia sair. Foi muito terrível para mim. Segundo a faxineira, foram várias agressões. As marcas ficaram espalhadas pelo corpo. O homem saía de casa pela manhã e deixava a família trancada. Mesmo com as agressões, Lucinéia tinha medo de procurar ajuda. Até que Alexandro deixou a porta destrancada e a filha da mulher de 13 anos conseguiu fugir e chamar a polícia. Isso tinha um pesadelo, né? Porque a gente não podia sair para fora, ele trancava a porta. Muito ruim essas coisas. A polícia conseguiu prendê-lo. Com ele, estava uma bucha de maconha. Os vizinhos afirmam que Alexandro não demonstrava ser violento até então. Ele parecia um santinho. Ele veio de sapatinho de seda para dentro aqui, só que onde ele morava ele já aprontava. Ainda de acordo com os vizinhos, Alexandro fez várias ameaças de morte depois que foi preso. Ele falou que vai voltar aqui. Quando ele sair, ele vai voltar para matar todo mundo. Eu não quero mais nada com ele. Eu vou continuar aqui. Vou trabalhar com meus filhos aqui.